Alô Carlinhos Produções 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 Mas eu vou levando a morena, é na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu porque um pão se soltou E quando abriu a ponteira no mato ele entrou Mas eu vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Olha eu falei pro fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Eu não me criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora, eu disse oi no jazzo O vaqueiro soma tudo e não pude estudar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Mais uma pra toda, vaqueirama, com nosso amigo Luizão do Amor Chama o vaqueiro Deixa comigo, jazzo se repaz, couro Segura o vaqueiro Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador Eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor O meu patrão no seu cavalo Está de peito rasgado, de tanto correr no mar Eu sempre apaixonado Mas vou levando a morena É na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena É na garupa do cavalo Mas o cavalo só correu com o teu Pois se soltou E quando abriu a ponteira no mar Ele entrou Mas eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Olha, eu falei pro fazendeiro Pra casa com a filha dele Ele disse a minha filha Essa casa é com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de invagueiro E eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora E eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou macucuino Por deslugar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar A raqueira A raqueira no Brasil O nome é brasileiro A raqueira Bom sucesso do momento aí E é esse estúdio Gravando tudo ao vivo Gerto Silva O garotinho quente dos teclados Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Me beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você disser Oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você disser Oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Com sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar Eu vou responder só oi 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 E se um dia você me disser Com a 개인 vai aliv 그� about it Eu vou responder só oi A boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de cezinho, ela vem me abraçar E eu digo assim, ela não larga, eu, eu não largo ela Ela não larga, eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de cezinho, ela vem me abraçar E eu digo assim, ela não larga, eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Toda minha galera da Fala do Interim Sempre tocando a gente Olha o sucesso aí meu patrão Vou ser chuteira, vou pegar meu paredão Te levar novinha pra curtir meu pancadão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana me conta com a gozada Curtindo o novo CD, tem que respeitar a pancada Tadinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão, ao som do meu pancadão Tadinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão, ao som do meu pancadão Bora balançar ao vivo Vou ser chuteira, vou pegar meu paredão Te levar novinha pra curtir meu pancadão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana me conta com a gozada Curtindo o novo CD, tem que respeitar a pancada Tadinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão, ao som do meu pancadão Tadinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão, ao som do meu pancadão Tadinha vem fazer amor, entra aqui no meu pancadão Gerson Silva, o garotinho quente dos teclados Falou meu patrão, o Eric Silva Gerson Silva, o garotinho quente dos teclados Cada minuto e segundo longe de você Me paga o chão, me paga o homem na vontade De morrer, de morrer Quantos minutos e segundo pra te encontrar Se tira o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em mim E daí pensa que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer se quer nenhum momento Só penso em você Só quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Mas parece que o segundo se transforma em mim E daí pensa que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer se quer nenhum momento Eu não consigo te esquecer se quer nenhum momento Não penso em você Só quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Que nada é maior O que eu sinto por você Essa é para os corações apaixonados Simbora O seu olhar profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso O teu sorriso Meu mundo Fica assim Não sou capaz Sou louco por você Tente entender E se eu respir É por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu necessito De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Não queira duvidar O amor está no ar Eu necessito De novo o teu sorriso Ai, saudade de você O teu sorriso O teu sorriso Meu mundo Fica assim Não sou capaz Sou louco por você Tente entender E se eu respir É por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu necessito De novo o teu sorriso Mas, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Não queira duvidar O amor está no ar Eu necessito De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Gerson Silva O garotinho quente dos teclados É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor Estou fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro Embora eu não vou Agora aprenda a ver se a dá valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro Embora eu não vou Agora aprenda a ver se a dá valor Matar minha sede de fazer amor Olha o sucesso apaixonado aí Alô meu amigo Francis Boy O parceiro Dom e Silva É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor Estou fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro Embora eu não vou Agora aprenda a ver se a dá valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro Embora eu não vou Agora aprenda a ver se a dá valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh E aí E aí E aí Essa é mais um apaixonada Pra toda minha galera bregueira Você é do tipo que só fala e não faz E eu já perdoei demais Entenda, você não foi capaz De me fazer feliz Então vai fazer o que você quiser E agora quem cansou E não quer Mas você sou eu Se perdeu Adeus Quantas vezes Me negou seu carinho Me deixou sozinho E eu só chorei Mas veja agora As voltas que o mundo dá Você chora pra voltar Mas eu cansei Cansei de chorar Cansei de sofrer Cansei de ficar esperando você Agora eu te quero É bem longe de mim Foi você quem quis assim Te dei meu amor Só te amava demais Você só tirou E abusou minha paz Não vai chorar E muito menos sofrer Precisa entender O que é amar Você é do tipo que só fala e não faz E eu já perdoei demais Entenda, você não foi capaz De me fazer feliz Então vai fazer o que você quiser E agora quem cansou E não quer Mas você sou eu Se perdeu Adeus Quantas vezes Me negou seu carinho Me deixou sozinho E eu só chorei E eu só chorei Mas veja agora As voltas que o mundo dá Você chora pra voltar Mas eu cansei Cansei de chorar Cansei de sofrer Cansei de ficar esperando você Agora eu te quero É bem longe de mim Foi você quem quis assim Te dei meu amor Só te amava demais Você só tirou E abusou minha paz Não vai chorar E muito menos sofrer Precisa entender O que é amar Essa é pra toda Minha galera Brigueira Alô meu amigo Tinhãozinho Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada Em seu caminhão Travado no peito A sombra De um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Compar a namorada Fazer meu caminhão Voar nas nuvens Enquanto tudo isso Na estrada Saudade Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar no vento A rolar no vento Pela estrada Em seu caminhão Travado no peito A sombra De um dragão De um sonho Ir pra Nova York Compar a namorada Fazer meu caminhão Voar nas nuvens Enquanto tudo isso Enquanto tudo isso Uma estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vem, vem, vem Tchau Saudade vem, vem A Essa é mais uma pros corações apaixonados, vamos beber Gerson Silva, o garotinho quente dos teclados Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual De repente ali na rua, num encontro casual Você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar Dei um toque em tua mão, começamos conversar Falei dos meus sentimentos, que estava preso por dentro Eu queria só um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Fico pouco e estou fora de formas Eu sou um cidadão como um outro qualquer Que respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você É isso aí, eu tenho o imenso prazer De chamar pra cantar comigo O cara que está estourado O nosso amigo, o Luizão do Amor Chega mais, meu rei Deixa comigo, meu parceiro Gerson Silva Prazer imenso, viu? Parcero desse mais novo CD Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto E falar Se essa conversa incomoda Não cabia de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como o outro qualquer Que respeito com uma das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você